Agora é o Pix, Natal verde e amarelo. Quem irá levar? É sem pila? Sem pila. Sem barão? Sem barão. Pra você? Vamos lá então. Pra você. Valendo. Quem é? Ah não. Aqui ó. Aguenta aqui diretor. Aqui é um Pix no valor de 500 reais. Porque comprou na loja participante. Então o ex-Ronaldo... Ué, ele era ex-Ronaldo? Ex-Ronaldo. Ex-Ronaldo Tomé Franco do Jardim Primaveril. Ele comprou na estoque materiais de construção junto com a Tainanda. Isso mesmo. E aí a Tainanda tá levando também 200 reais. O ex-Ronaldo 500 e a Tainanda 200. Show de bola. Dinheiro. Acabou? Tempo a Tainanda.